Música Cineplay no ar meus amigos, hoje especial sobre filmes de comédia e já vamos começar apresentando uma produção brasileira que estreia amanhã nos cinemas. Chama-se Copa de Elite e é uma paródia de vários filmes nacionais de sucesso como Tropa de Elite, Bruna Surfistinha, Se Eu Fosse Você, Chico Xavier e vários outros, tudo misturado. O elenco também é variadão, Marcos Veras, Rafinha Bastos, Júlia Rabelo, Alexandre Frota, até Anitta tá no filme. É o primeiro longa dirigido por Vitor Brant, criador da série Vida de Estagiário. Olha o trailer. Eu sempre pensei que conheci meus inimigos, mas não é bem assim, parceiro. Seu inimigo, às vezes, é você mesmo. Quantas crianças a gente vai ter que perder pro tráfico só pra um playboyzinho poder acender seu baseado. Não é criança não, capitão? É anão. O herói agora é outro. Esse homem, que é um grandissíssimo filho da pátria, né? E os inimigos não estão nem aí. Pra tá liberando os reféns, nós vamos tá reivindicando o quê? Dez bubuzelas. Tá anotando aí, Nogueira? Você esquece, hein? Numa missão muito louca. Essa pica agora é duas pílulas. Não vou te decepcionar, capitão. Eu vou, então, chamar um espírito amigo meu, brother, pra fazer a ponte pro outro lado, ok? A cara vai terceirizar o negócio, é isso mesmo? Mas, ó, pensa no lado bom, capitão. Pelo menos você vai poder ser amigo do Bruninho Deluca aqui por toda a eternidade. Se nós fôssemos vocês... Se eu fosse você! A velha e boa troca de corpos... Ih, isso acontece direto nesse elevador. Eu mesmo sou a Maria da Faxina. Chamávamos uma surfistinha... Hoje eu não vou dar. Hoje eu vou distribuir. Ei, roupa ajuda! Tá sem senha, querido? Só um minutinho aqui, ó. Pega esse número aqui e quando der ali você entra. E sua mãe, que é uma peça. Já te falei que eu não gosto que traga piranha aqui, né? Mamãe não gosta. A paródia brasileira de filmes nacionais mais engraçada do Brasil. É isso aí, pessoal. Prepara que vai começar a final da Copa. É hora do chão das poderosas que descem e rebolam. Afrontam as fogosas, só as que incomodam. Ô, Bruno, tem o pacote. Beija aí pra minha mãe aí, poderosa! É nóis, porra! Capitão! Diga onde você vai? Acabei de dizer que eu vou salvar o Papa. Tá surdo? Que eu vou marrendo. Diga onde você vai? Que é pra me internação... Como é que pude imaginar que a cópia dá tanto trabalho? Todo mundo, senhor. Todo mundo. Tem que rir pra não chorar, né? Acho que muitos brasileiros vão se comportar assim na Copa. Esquecer dos problemas, né, Pelé? Curtiram o evento, a real tragicomédia, até os Simpson estão tirando ronda do Brasil, montaram um episódio com o Homer sendo contratado pra pitar o Mundial. Ironizaram o lance das obras no Itaquerão, as manifestações na Copa das Confederações, o desmatamento da Amazônia, o conflito de idioma e até criaram mafiosos brasileiros tentando subornar o Homer pra favorecer o Brasil no final da Copa. Com a Alemanha ainda! Os gringos não estão perdoando, hein, galera? Estão tirando na cara dura e eles são expertos nisso. Eles curtem zoar até deles mesmos, fazer paródia. Inclusive, uma delas vai estrear em junho no Brasil, brincando com alguns clássicos do cinema de faroeste. Chama-se Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola. A direção é de Seth MacFarlane, o mesmo de Ted e criador do desenho animado de humor negro espetacular Family Guy. É ele que protagoniza também. Olha o novo trailer. Oh, hey, look, it's the ice. Why is it so big? So it doesn't melt. It's actually really interesting how they do it. It's this one company out in Boston that... That went south so fast! The American West is a terrible place in time. Everything out here that's not you wants to kill you. Angry drunk people, hungry animals, outlaws. The fucking doctor! I couldn't save her. She had a splinter. Doc, what the hell were you supposed to do? I would like to welcome a new member to our community. Welcome to our awesome town. What's with this fair? Every year people die. Really? Everybody hold still. Oh! Hold still! People die at the fair. People die at the fair. Somebody in this town is going to die. My God, somebody's going to get fucked up. Please don't shoot us on sex night. You beat this guy out of gunfight, you're going to be a real hero. He's the most vicious gunfighter in the territory. I'm going to teach you how to shoot. Oh my God, I just broke up with her. Quick, just pretend you're my girlfriend. I'm his girlfriend. A lot of sexual activity. All the time. I live inside her. So if you want to send me a letter, you've got to address it. Care of her vagina. Yep. Get ready. I'm about to shoot a full load at your cans. Shut the fuck up. Whoa, that was a long day. This one man wanted me to smoke a cigar and then like ash on his balls while I'm jerking him off and it was just like, what? Can I do this? But I did. Wow, so your job is so interesting because no two days are alike. I know you're here, Stark. What do you say, steal a bottle of whiskey and we hit the road? I love that idea. Your dick's out. Oh. A million ways to die in the West. Maybe the frontier is not so bad after all. Hey, it's a sweet young couple. Can I interest you folks in a miracle cure? No próximo bloco a gente sugere uma comédia disponível em DVD e Blu-ray pra você levar pra casa. Segura aí que o Cineplay já volta. Cineplay de volta com uma dica de comédia disponível em DVD e Blu-ray. É o fim com James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen e mais uma turma de estrelas que na real interpretam elas mesmas numa história de fim do mundo que não acontece completamente, só um pouquinho. Explicando melhor, várias celebridades estão reunidas em uma festa na casa do James Franco e no meio da curtição rola um terremoto, dando sinais do apocalipse. O mundo lá fora desabando e a galera presa na casa. Essa maluquice foi dirigida e roteirizada por Seth Rogen em parceria com o canadense Ivan Goldberg. Olha a matéria. I think it's rolling. I'm James Franco. I'm Seth Rogen, hi. We're in my bunker. Because the Mayans said the world's supposed to end this week. Have you ever actually met a fucking Mayan? Why are we listening to them? Yeah, I don't know. Fucking Mayans. The really shitty part of all this though is we have a movie that doesn't come out until next summer. Well, maybe the shittiest part is that the world's ending, but yeah. But potentially no one will get to see any of it. It's really funny. It's about the end of the world. So we prepared a scene for it just so our work didn't go to waste. What should we do while we're in here for so long? Into the fucking world! Why do you have a gun, man? Okay, just do it! One! Just do it! Two! Just do it! I grunt a little when I jerk off. Do you not? Yeah. Huh? Huh? The penis is mightier than the saw! No! It's my fucking weed! I'm taking it! How are we going to jerk off? Don't look over here! Well, don't look at me! Well, you don't look at me! I wish I'd never invited you here. Good night, Franco. Sweet dreams. Love you. What? Franco! Good morning, sunshine! Guys! Guys! Wake up! Danny's alive! He's eating all the fucking food! Yeah! Let's fucking eat it! Hey! Stop! 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 No, it's cool, man! I fucking made this for you guys! Dude, this shit's supposed to last us till we get rescued! Wait a second. I know what happened. You guys dropped acid, didn't you? Mm-hmm. Craig doesn't have any pants on. He got fucking wild. Probably danced. Sweated all over the place. You got white shit all over your mouth, Franco. You probably sucked somebody's dick. Jonah over here probably watched and jerked off. Jay, I didn't even know you were in town. Good to see you. Danny, we're not on acid! We didn't suck each other's dicks! James Franco didn't suck any dick last night. Now I know you all are tripping. You actually not know what happened last night? Daniel, you may want to stay seated for a second because some really messed up stuff happened and there were a lot of fatalities. Okay, tell me about these fatalities. Dude, Seagull's dead, Crumhouse is dead, Michael Cera's dead. Yes, if Michael Cera's gone, it's not a total loss, huh? Jesus, Danny. Michael Cera's dead. That's not funny, man. That's really not funny. Seth, that's a better performance than you've given in your last six movies. Where the fuck was that in Green Hornet, huh? Jonah, you're an Academy Award nominated person. You need to be fucking selling that shit, dude. Fatalities. There was some fatalities. Fatalities. Okay, now that was good. That was good. Does it seem like we're fucking joking? What the fuck is that? Ah! A ideia desse filme veio de um curta produzido pelos mesmos diretores. e as principais estrelas toparam reduzir o cachê pra que a produção pudesse investir em efeitos especiais. Tudo pelo resultado final. Satisfatólico. Por hoje é isso, galera. Cineplay Especial Filmes de Comédia vai ficando por aqui, avisando que amanhã, extraordinariamente, não teremos programa, porque na sexta-feira a gente começa a todo vapor uma nova etapa aqui na Play TV. O Cineplay agora vai ter meia hora de duração e vai rolar nas segundas, quartas e sextas. Com ainda mais informações e novidades interessantes de cinema especialmente para vocês. Um abraço e até sexta-feira. Fui! 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 Tchau.